E aí, trazendo hoje novamente Hero of Light, então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar Bom, vamos começar aqui tentando pegar uma fase um pouco mais difícil Que level que serão esses bichos aqui? 25? É, talvez ele seja um problema, vamos ver, talvez não Vamos testar Dementia, a mina parece a Cruella, velho Vens of Rockham Olha a cara desse bicho, mano O bicho é um arqueiro ainda, gigantesco Mas a minha maga, olha, já foi mais da metade da vida dele, deu nem graça Quando ela soltar o especial dela, que nem deu tempo de soltar Já ia arregaçar o cara Então, deixa eu... Vamos continuar nesse andar aqui Nesse andar não, nesse lugar aqui, vou completar as quatro batalhas que tem aqui pra ver se abre um lugar mais difícil Pra ver se eu encontro algum desafio, porque até o momento, com a força da maga ali As fases estão bem fáceis Agora é um lobão, ó Vamos lá, arrebentar esse lobo aí Lá, a maga destruindo o cara Na verdade, só a minha maga dá dano, sem querer exagerar, velho Mas o dano das outras aí é bem baixo comparado Ela tá com 87% do dano Olha, um capacete Próximo andar Não tá nem dando tempo de... Dá pra escolher quem que eu vou lutar contra Vamos ver esse cara aqui All Night Han Eita, bicho só Sinistro Será que dessa vez a maga vai conseguir soltar o especial dela? Ela não tá conseguindo hora nenhuma Não tá dando tempo Olha, acho que vai, hein? Tá faltando dano nessa Ela vai soltar o especial Grande chance de acontecer isso Não, não vai Ela mesma acabou com tudo antes E próximo andar Acho que é o último andar desse lugar aqui Se eu não me engano Esse cara aqui é tanque Vamos ver Pegar aqui a recompensa, né Que que é isso aqui? Eu tenho um ovo, velho Parece muito um ovo aquilo ali, mano Vou colocar esse negócio no time só pra ver Que caralho é isso, mano? Que diabos é isso? Que diabos é isso? Bands of broken 4-4 4-4 Esse bicho parece um castor, velho Olha lá o ovo batendo, mano Ele não tem nem skill Deve ser porque ele tá level 1 também, né? Que desgraça de bicho é isso? Ele tá vivo ainda Tomou um dano ali agora, mas ainda tá vivo Vitória pro ovo Ovozão é brabo, rapaz É, acabou aí esse Esse local aqui Vamos pro world map, então World map Ah, liberou um lugar aqui Agora que eu acho que deve ser punk, viu? Esse lugar aqui eu zerei Pega aqui as rewards Vamos ver esse local aqui Qual é que é? É, são bichos aí Level 68 Aqui eu nem vou tentar Eu vou ser espancado Mas então é isso Essa foi a gameplay de hoje Valeu Falou E até mais